Oi meus amores do Infante 1 e hoje nós temos muitas novidades na nossa aula, só que antes precisamos falar com o Papai do Céu Pega as mãozinhas, juntou, Papai do Céu, muito obrigada por esse dia, obrigada por papai, por mamãe, por meus coleguinhas e por minhas tias Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém! E olha só, hoje nós temos o Grafema, o Grafema I, olha ele aqui Quem conhece esse Grafema? O Grafema I, e tem aqui no nosso painel, quatro formas de escrever esse Grafema E tem o índio, sabe por quê? Porque a palavra índio começa com o Grafema I, mas não é só índio Tem nomes próprios que começam com o Grafema I, tem outras coisas que começam com o Grafema I Yasmin começa com o Grafema I, Ivo começa com o Grafema I, Ilha começa com o Grafema I e outras coisas, tá bom? Vamos lá que a gente vai mostrar como é que se escreve Esse daqui é o I maiúsculo cursivo, o I minúsculo cursivo, o I bastão e o I de imprensa Tem quatro formas de escrever o Grafema I Vamos ouvir uma música agora desse Grafema, do Grafema I, vamos lá? Vou pegar o Grafema I Será que vocês vão conseguir aprender essa música com o Tia Jayane? Eu acho que vão conseguir Preste atenção na música Eu sou a letra I, I, o meu som é assim I, sou comprida e tenho um pingo bem em cima de mim Eu sou a letra I, I, o meu som é assim Quem aprendeu? Todo mundo aprendeu? Agora, Tia Rose, tem uma atividade bem leidão pra vocês Do Grafema I Tchau, meus amores! Olá, crianças! Vamos para as atividades? Que atividade legal! Vamos colocar a lantejoulas no Grafema I E depois fazer um lindo desenho da chapeazinha vermelho e o lobo? Se não tiver lantejoulas, você pode improvisar Nesta atividade, você vai retirar o material de apoio Depois colar o selo neste local Acompanhe o movimento do ioiô ligando os pontilhados Nesta atividade, vire as figuras que têm o som inicial do Grafema I Observe a imagem abaixo e ajude o lobo a encontrar o ioiô da chapeuzinho Ao encontrar, circule o ioiô Que atividade legal! Observe os ioiôs abaixo e pinte somente as letras E, em seguida, liga os pontilhados das letras com o lápis azul Nossa aula chegou ao fim Mas não fica triste, amanhã estarei de volta Um beijo! FUNITOROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROR Aproveita minha gente que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Ó Mariazinha, ó Mariazinha Entrarás na roda, ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem de ficar Pois eu tenho o Pedrinho para ser meu pai Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, ponte meia, vamos dar O anel que tu me deixe, zero a vida e se quebrou O amor que tu me tinhas, zero a pouco e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, ponte meia, vamos dar Por isso, ó Belinha, entre dentro dessa roda Tira um braço bem bonito, diga adeus e passa embora Eu entrei na roda para ver como se dança Eu entrei na contra-dança, eu não sei dançar Eu entrei na roda para ver como se dança Eu entrei na contra-dança, eu não sei dançar Lá vai uma, lá vão duas, lá vão três pela terceira Lá se vai o meu amor, lá vai por já cachoeira Lá vai uma, lá vão duas, lá vão três pela terceira Lá se vai o meu amor, lá vai por já cachoeira Eu entrei na roda para ver como se dança Eu entrei na contra-dança, eu não sei dançar Eu entrei na roda para ver como se dança Eu entrei na contra-dança, eu não sei dançar 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 Obrigado.